Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência aqui nessa caminhada do Magnus Carlsen para se tornar o número 1 do mundo. A gente tem agora Magnus Carlsen depois de passar um ano estudando com o Gary Kasparov, mas ele já avisou. Eu tive aulas com o Gary Kasparov, mas quem está fazendo os lances no tabuleiro sou eu, né? O Magnus Carlsen deixou isso bem claro e aqui ele vai encarar o Jakovenko. Galera, o Jakovenko era aqui um dos melhores jogadores do mundo, ele ainda é, ele é o número 50 do mundo, o número 16 da Rússia. Então é um jogador ainda muito forte, mas aqui ele estava no seu auge, tá bom? Vamos dar uma olhada então o garoto Magnus Carlsen, 18 anos de idade aqui na sua busca para ser o melhor jogador do mundo, né? Falando em busca, falando em aprendizado aí em xadrez, se você quer evoluir no xadrez, você quer melhorar, você quer aprender como é que eu faço para estudar xadrez sem perder tempo, né? Você quer otimizar o seu tempo, a gente está tendo um lançamento aqui do curso do grande mestre André Diamante. Como evoluir no xadrez, tá? Ele vai ensinar o mindset de um jogador, como você montar um plano de estudos, como você usar a tecnologia a seu favor sem perder tempo, estudar tática, abertura, montar repertório, como estudar estratégia, finais, analisar partidas, enfim. Vai te ensinar aí, vai te dar bastante autonomia para que você possa aprender da maneira correta e não ficar ali muitas vezes perdendo tempo, perdendo anos sem sair do lugar, sem saber o que fazer, tá bom? Então aproveitem mais detalhes aqui na descrição do vídeo. E vamos à partida então, o Jacovenco está com as peças brancas aqui e ele abre com o peão do rei e4. E o Magnus Carlsen vai para a sua siciliana, a c5, temos cavalinha f3, d6, d4 abre a siciliana, peão toma, cavalo toma, cavalo ataca o peão central, cavalo protegeu. E o Magnus Carlsen então vai para a variante Neidorf, aqui da defesa siciliana, né? Então na primeira partida que eu mostrei aqui da nossa playlist, o Magnus Carlsen jogou ali uma abertura escocesa. E dizem que foi um trabalho ali junto com o Gary Kasparov, aquela escocesa, e acabou dando certo. E aqui o Magnus Carlsen escolhe aqui para a Neidorf, tá? Então aqui o Magnus Carlsen trabalhou bastante aqui, a Neidorf estudou bastante para poder jogar aqui nesse torneio de Nanjing, tá? A partida seguiu com o bispo em e2 e agora é e5 atacando o cavalo. Cavalo em segurança, bispo e7 desenvolve, todo mundo protege os reis e aqui o Jacovenco segue desenvolvendo a última peça menor. Bispo e6 pelo Carlsen, dama d2, aqui o Jacovenco conecta as torres e o Carlsen também completa o seu desenvolvimento das peças com o cavalo de bem e d7 e o Jacovenco já chega soltando um a4, um lance que inibe o lance b5 que muitas vezes as pretas vão querer jogar nesse tipo de posição. Cavalo b6, o Carlsen segue de olho nessa casa de c4, agora a5 atacando o cavalo e o cavalo salta para lá antes que seja tarde, né? Então aqui, cavalo c4 vai ganhar um dos bispos, bispo por c4, bispo por c4, o Magnus Carlsen já tem o par de bispos aí. Torre de fd1, torre na coluna c, não é isso que os jogadores de Siciliana fazem? Colocam sempre essa torre aí na coluna c, agora f3 protegendo o peão central e torre c6, olha só. Então aqui o Magnus Carlsen já prepara para, além de proteger aqui em d6, pilhar o ataque aí na coluna c. E aqui, rei em h1 foi jogado, um lance nunca jogado antes aqui nessa época, tá? Então foi uma novidade aí teórica. Vamos nessa! Dama c8 foi jogada agora pelo Magnus Carlsen, pressão na coluna c, torre de a em c1, torre em d8, proteção total no peão de d6 e as pretas querem jogar d5 em algum momento para se livrar desse peão atrasado aqui. Cavalo d5, já ocupa aqui a casa de d5 evitando o avanço do peão, bispo por d5 e por d5, agora o Magnus Carlsen também não tem um par de bispos, mas ele segue com forte pressão na coluna c, coloca a torre em segurança agora com torre c4. Dama d3, o Jacovenco também fica colocando a dama aqui amarrada na proteção da torre, e aqui e4 pelo Magnus Carlsen, olha que legal o lance, f por e4, torre por e4, e agora o Carlsen vai ganhar espaço aqui para as peças poderem jogar. C4, jogado aqui pelo Jacovenco, uma estratégia perigosa aqui do Carlsen, ficar com essa torre aí no meio do tabuleiro, protegida pelo cavalo, meio sem volta, meio esquisita. Aqui torre em e8 foi jogado pelo Carlsen, olha que legal, né? Agora uma torre vai poder dar suporte aqui para outra, bispo g1 e bispo em f8, né? Então aqui, conectando aí as torres na mesma coluna aí. Cavalo em d4 foi jogado, e aqui alguns analistas, aqui as engines da época, que era o Ribica, Fritz e tudo mais, apontavam torre f1 aqui com o melhor lance na posição. As engines de hoje em dia apontam h3 ou cavalo d2, enfim, detalhe, né? Coisa de robô. Aqui a partida seguiu com cavalo d4, e aqui g6, o Magnus Carlsen evita os saltos do cavalo. Torre em f1 foi jogado agora, que enfraqueceu aqui a casa de f6, o Jacovenco parte para cima do cavalo. Bispo em h6, aqui foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen, olha que legal, né? Ao invés dele ficar se protegendo aqui, ele parte para um contra-jogo, né? Se torre por cavalo, o Bispo captura a torre, e aqui o Magnus Carlsen vai ganhar uma qualidade, né? Então a partida seguiu com dama em f3, agora a pressão total em f6 e f7. Aqui o Magnus Carlsen segue com torre f4 no limite, aqui a torre protegida pelo Bispo, dama d3, e agora cavalo g4. Que jogada arriscada que o Magnus Carlsen está fazendo com essa torre para lá e para cá. Agora o cavalo veio para g4, um cavalo muito forte, um cavalo agressivo. Cavalo em f3 foi jogado, e agora a torre de f volta aqui para casa de e4, e o Carlsen está atacando aqui a torre. Que maravilha, não? A partida seguiu com torre c3, colocando a torre de segurança, e agora o cavalo entra em e3. Impressionante como é que o Carlsen conseguiu com o Bispo em h6, as duas torres aqui na coluna e, dá suporte para o cavalo em e3, e vai avançando com as peças inacreditável aqui. Torre 1 foi jogado, dama g4, agora levando mais uma peça para o ataque. Torre em e2, e aqui dama em h5. Já existe pressão também aqui na coluna h. Bispo por e3 foi jogado, trocando um pouco de peça, torre por e3, torre por e3. E aqui o Magnus Carlsen vai para uma decisão estranha aqui na posição, e ele captura aqui de bispo essa torre. Talvez, já estamos no lance 33, talvez a questão do tempo já comece a falar um pouco mais alto. Aqui, torre por e3 deixa as pretas com uma posição bem confortável, depois de, por exemplo, o dama d4, pode até trocar as torres e jogar um dama f5, e as pretas têm mais espaço aqui, estão melhor colocadas, o bispo está superior ao cavalo, uma dama bem colocada, seria uma possibilidade. Bispo por e3 já traz alguns problemas por conta de dama e2 aqui pelo jacovenco, e o bispo agora não pode sair daí, a partida seguiu com dama em h6, trazendo mais uma proteção aqui para o bispo, mas agora c5 aqui pelo jacovenco, um lance que exclama, porque agora, depois de d por c5, veio d6, e aqui as pretas estão meio sobrecarregadas, né? A torre está tentando proteger aqui o bispo, a dama também, mas está vindo um peão aqui que vai desviar tudo, vai cair peça. Então o Magnus Carlsen tem que jogar muito preciso, agora no limite ele segue com torre e6, e agora a torre está protegida pelo peão. D7 avançou com o peão, e agora dá para segurar bispo g5 no limite aqui, né? Agora a torre está protegida pelo peão, e o bispo está protegendo a casa de promoção. E aqui também, é uma posição onde o jacovenco está com uma boa vantagem já, e no entanto, lance 37, chegando no lance 40, em geral o tempo dos jogadores já está caindo, né? Aqui a partida seguiu com dama d1, saindo do ataque aqui da torre, e dando suporte para o peão avançar. No entanto, um lance muito interessante aqui seria cavalo por g5, aqui seria realmente fatal, né? Torre por dama, o peão aqui promove para dama, e as brancas estão melhores. Depois de dama f8, por exemplo, o dama por f8, o rei por f8, aqui existe a ameaça de checkmate, teria que jogar um rei g1 para evitar, e depois de torre por b2 e torre por c5, as brancas estariam melhores. Magnus Carlsen tem uns peões a mais aí, talvez pudesse lutar aí por um empate, tentar algum milagre aqui na posição, né? Mas aqui dama d1 foi jogado pelo Jacovenko, não foi para cavalo por g5, e agora o Carlsen para aqui o peão com o bispo d8. Tivemos torre por c5, e agora dama aqui em f8, atacando a torre, dando suporte para a casa de d8. Temos aqui torre d5, e aqui dama b4, né? Então chegamos aqui finalmente no lance 40, e agora o Magnus Carlsen encheu o relógio de tempo aqui, depois do lance 40, todo mundo ganha aí mais 50 minutos, e o Magnus Carlsen agora tem tempo de sobra para jogar essa posição, ele anulou a vantagem do Jacovenko, e agora vai partir para o contra-ataque, o Jacovenko que se cuide. B3 foi jogado, agora torre aqui em e3, pressão total, Magnus Carlsen vai manobrando, cavalo d2, protegendo o peão de b3, dama em c3, cavalo em f3 e dama b4 aqui. Então, Magnus Carlsen vai fazendo aqui manobras do tipo Karpov, né? Melhora a posição aqui, melhora lá, espera pelo adversário aqui, agora já era, com o tempo no relógio, Magnus Carlsen faz o que ele quiser. A partida seguiu agora com cavalo d2 de qualquer maneira, e aqui dama em f4. Uma outra possibilidade aqui, galera, na época os computadores apontavam que o melhor lance era capturar o peão aqui. No entanto, Magnus Carlsen vai para um lance melhor do que os computadores da época, com dama b4 aqui, que é realmente um dos lances mais fortes da posição, e eu acho até que hoje em dia o Magnus Carlsen jogaria o lance do Stockfish aqui. Os computadores de hoje em dia apontam rei g7, e é muito a cara do Carlsen hoje em dia fazer esse tipo de coisa. Quando não tem um lance muito óbvio para fazer, ele já melhora a posição do rei e tudo mais. Por que que dama por b3 aqui não seria legal? Por que aqui as brancas conseguem contra-jogo com o lance torre e5 aqui, ameaçando tudo e mais um pouco? Depois de torre b1, por exemplo, o cavalo volta, e se rei g7, torre e 8, e não tem jeito aqui o... Opa, peraí. Se rei g7, torre e 8, e não tem jeito aqui, o Carlsen vai perder uma peça, né? Bispo por a5, talvez com muita luta aqui as pretas ainda possam empatar, porque tem muitos peões a mais, né? Mas essa era a continuação do computador, no entanto, o Carlsen vai para um lance melhor aqui, vai para o lance dama b4. Temos aqui cavalo d2, dama em f4, agora o cavalo vai para f3, torre c3, dama em e2, dama em e3, propondo trocas, e agora temos a troca de damas, e aqui torre d4. Rei f8 foi jogado, e torre b4 foi o lance aqui do Jacovenco, pressionando o peão de b7. Um lance que faz todo sentido, no entanto, os problemas aqui na fileira do fundo vão ter seu preço, né? Aqui, talvez rei g1 aqui fosse indicado para evitar ter que ficar com o cavalo amarrado, que foi o que aconteceu agora, depois de torre b4, torre d3 primeiro atacando o peão, e depois de torre por b7, torre d1, cheque. E o cavalo vai ficar amarrado, ela vai ficar preso lá em g1 agora. Bispo por a5 aqui pelo Carlsen, por enquanto o peão está muito bem protegido aqui pelo bispo e pela torre. Temos aqui g4 tentando tirar o rei, rei e7, rei g2, torre por d7, torre por d7, rei por d7, e a gente tem esse final aqui, que é o final dos sonhos para o Magnus Carlsen. Um peão a mais aqui é suficiente aqui para ele com técnica conseguir buscar a vitória, e a gente vai exatamente vendo a técnica aqui do Carlsen, melhora a posição do rei, melhora aqui o bispo está melhor que o cavalo, o Magnus Carlsen agora encosta o rei no peão, e nessa posição o Jacovenco abandona aqui a partida, abandona porque não dá mais, pessoal, vai ter Zugzwang aqui, Zumbislândia. Aqui é o seguinte, galera, aqui depois de rei c2 protegendo o peão, simplesmente bispo f6 e as brancas estão em Zug, Zugzwang, né? Aqui não há nenhum lance que possa ser feito, o cavalo está amarrado na defesa do peão, o rei está amarrado na defesa do peão, o rei não pode aqui ir para nenhuma casa escura, ele não pode vir aqui para B2, então se tirar o rei, vai perder o peão de B3, se mexer o cavalo, vai perder o peão de H4, e se mexer outra coisa, não dá, esses peões aqui estão fixos, né? Então aqui seria uma posição de Zugzwang, Zumbislândia, e por isso então aqui, nessa posição o Jacovenco abandona aqui a partida, uma belíssima vitória aqui de Carlsen, ele está imparável aqui no torneio de Nanjing, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com e ver a precisão aqui dos jogadores, né? Então a gente tem aqui, olha só, 85,5% de precisão para o Jacovenco, ele foi muito bem, ele chegou a ficar até melhor que o Carlsen, ele tinha que ter jogado cavalo por bispo naquele momento, né? Aí ele não jogou, lance 40 chegando, começou a fazer uma imprecisão outra, e aí não teve jeito, Magnus Carlsen não perdoou e foi para cima aí do Jacovenco, e com muita técnica converteu aí para a vitória. Muito bem, galera, a gente segue então cobrindo mais vídeos aqui dessa playlist, Magnus Carlsen, 18 anos em Nanjing, 2009. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu! Cavalo H5! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um... E aí